Alô, vamos curtir o Supremo Digital 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 DJ Imaço, sombra de ser, não é para amor DJ Imaço, sombra de ser, não é para amor Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi, faço ilegal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal, a festa é mais bacana, se for bom o ideal Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi, faço ilegal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal, a festa é mais bacana, se for bom o ideal Dança, balança, agita que é legal, a festa é mais bacana, se for bom o ideal Dança, balança, agita que é legal, a festa é mais bacana, se for bom o ideal Dança, balança, agita que é legal, o ideal dragão da vila, veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi, faço ilegal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal, a festa é mais bacana, se for bom o ideal Dança, balança, agita que é legal, a festa é mais bacana, se for bom o ideal Dança, dança, dança Passeando no oriente, uma gatinha eu conhecia, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti Ela veio do talibã, era filha do pilavo, ela adorava um hombi-bomba, eu só queria uma jade Na terra do alibabá, eu te babaca, dancei, e no meio de uma guerra, até antraz eu peguei Antraz, não foi, atrás Eu só queria conhecer onde filmaram o crone, acabei foi descobrindo ela em puro silicone Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura, com seu copinho de elefante, seu cheirinho de mucura Vou sentar com o pé na tela, então vem pro meu lugar, vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar É isso, foram tantas emoções Conheci o bilado em, tomei o uísque com o bucho, bora, e acabei transando com o bucho Vai, vai Descubra o sol oriental Um show de sol Um show de sol A força máxima Desde dessa vez eu fui Pra me encontrar com você E me encontrar com o sol E me encontrar com os seus O som faz você dançar A força máxima do sol Só vai te encantar Descubra o som Orienta Descubra o som Orienta Vem dançar o solte, vem dançando assim Seu corpo suadinho, cola de mim Vem dançar o solte, vem dançando assim Seu corpo suadinho, vem cola de mim O sol do Orienta, a força máxima Deirar no quem comando, solta você dançar Orienta O sol do Orienta Esse é o som que faz você dançar E aí, Ricardo, que comando o sol O que vai te levar Yeah, 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 yeah O sol do Orienta O sol do Orienta Um jogo é o sol oriental Um jogo é o sol oriental O sol do Orienta 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 Manual O sol do Orienta O sol do Orienta She even told me I'm camera I saw the marx on my shoulder I heard the words that I told her I heard the screams getting louder She said I knew it was over How could I forget that I had given her an answer with you All this time, we are satinic, then she never took her ass up Banda, banda, os black, os black DJ Junior, Junior DJ Junior, de Kurosá Honey, give me and she call me red-handed Creepy with the girl next door Honey, give me and she call me red-handed Creepy with the girl next door She did this, she was a little bit naked Bangin' on the band How could I forget that I had given her an answer with you All this time, she was a standing there She never took her ass up How could I forget that I had given her an answer with you All this time, she was a standing there She never took her ass up When I said that I thought, you told me that I thought I've been listening to your tolerate to make me lose and dead We just told you that I'm believe so that pain that I cost The rapeegoid shame us that I don't keep you lost Tес podría with you Treat her ass up I've been listening to your tolerate to make me lose and dead We just told you that I'm believe so that pain and I cost The rapeegoid shame us that pain that I cost Estudio Blackie, Estudio Blackie Estudio Blackie, Estudio Blackie Are you ready baby?! Sweet, sweet baby I'm a hell of a girl, boy, I can tell you You can feel like a million dollars, I'm in your heart I'm a hell of a girl, you can satisfy you I'm your big man, take a bite of me I'm a hell of a girl, boy, I can tell you You can feel like a million dollars, I'm in your heart I'm a hell of a girl, you can satisfy you I'm your big man, take a bite of me I'm a hell of a girl, boy, I can tell you You can feel like a million dollars, I'm in your heart Lord, let me know, Lord, I want to take you higher I'm a hell of a girl, boy, I can tell you You can feel like a million dollars, I'm in your heart I'm a hell of a girl, you can satisfy you I'm your big man, take a bite of me I'm your big man, take a bite of me I'm a hell of a girl, I can tell you You can feel like a million dollars, I'm in your heart I'm a hell of a girl, you can satisfy you I'm your big man, take a bite of me I'm your big man, take a bite of me I'm a hell of a girl, I can tell you Let your soul on fire Get down on the floor, learn to be a lover I want to take you higher Fire You can feel like a million dollars, I can tell you I'm a hell of a girl, you can tell you I'm a hell of a girl, you can tell you Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Agora mesmo eu quero ver você comigo Balançando o esqueleto a noite inteira sem parar Chega pra frente que o imbalo é muito bom Pois o som que contagia a rasta, o povo é o copo e som Foi consagrada pelo povo do Pará Aparelhagem mais querida e você pode confiar E é por isso que tenho convicção Popo e som é a aparelhagem que está no meu coração Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Me manda uma, manda duas, manda três Vê se arreia logo quatro, pois agora eu sou pleguês Sou do fã clube, vou pra onde ele está Eu visto essa camisa a rasta, o povo do Pará Vejo as mulheres e os homens balançando Tá todo mundo dançando e a gente faz o show Chega pra frente que o imbalo é muito bom Pois o som que contagia a rasta, o povo é o copo e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Porra nenhuma camarada, é pop e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Vamos dançar, o imbalo é muito bom Vamos dançar com a rasta, volta o copo e som Top e som Top e som Top e som Quando o DJ tocar esta linda canção Você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão Lembra quando a gente se amava sob a luta do ar Ouvindo esta canção tão linda eu fui me apaixonar Oh 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 Peço pro DJ cantar que louco pra esta canção Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão Peço que me dê uma chance pra poder falar Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você eu quero ficar Peço que me dê uma chance Peço pro DJ tocar de novo nesta canção Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão Peço que me dê uma chance pra poder falar Tô louco, apaixonado, meu bem, e com você eu quero gritar Oh, 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 quero ser seu amor Oh, 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 sem ele eu nada sou Nada sou Oh, 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 quero ser seu amor Oh, 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 sem ele eu nada sou Nada sou Música Toda essa distância entre nós dois Dois amores lindos a viver sós Vou fazer de tudo pra ter você Se vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar Um amor tão puro não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso queimando é o coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio, na TV Me declara só pra você E todos vão me escutar Eu vou na rádio, na TV Toda essa distância entre nós dois Dois amores lindos a viver sós Vou fazer de tudo pra ter você Você vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar O amor tão puro não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso queimando é o coração Nada vai nos separar Nada vai nos separar Eu vou na rádio, na TV Eu vou na rádio, na TV Me declara só pra você E todos vão me escutar E nem que o mundo diga não Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Mas você não deu valor Você não deu valor Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro quando eu te amei Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Pois agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é dói Pois meu coração é assim Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver, você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em ti Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Boa, boa, boa Mas agora que você está só Você vem me procurar Por isso tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez esquecer de ti E que você vai me procurar E... Hum, ah, ah Hum, oh, 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 oh Hum, ah, ah, ah Hum, ah, ah, ah Hum, ah, 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 ah Hum, ah, 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 ah Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Me perdeu Me perdeu Um grande Amor Amor Esperando Que um dia você Me disser Me disser Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria Eu queria te amar Eu queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor Não deu valor em mim Eu também Nem que vale amar E me perdeu Eu queria te amar Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Perdeu Ontem eu vi você Meu sonho, meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho, meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilha Poder te tocar Seu sonho, meu sonho E realizar Meu sonho, o sonho de viver com você Ser sempre real Nós todos, sempre acordar Nós todos, por ti eu vou Aos limites, conquistar Pra viver só pra mim Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Muito legal, paixão de um mortal Poder te tocar Seu sonho, meu sonho É realizar Meu sonho O sonho de viver com você Ser sempre real Ser sempre real Nós todos, sempre acordar Nós todos, por ti eu vou Aos limites Conquistar pra viver só pra mim Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Tudo real Paixão de um mortal Música 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 Vou aos limites Vou aos limites Música Vou aos limites Tudo real Paixão de um mortal Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Música 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 Dizem que a tristeza Não tem fim E a felicidade Felicidade sim Você foi o sol No meu amanhecer Mas deixou Mas deixou O nosso amor morrer Lembranças desse amor Lembranças desse amor Foi tudo o que restou Foi tudo o que restou E por uma razão Pra minha vida Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Mas penso em você Mas penso em você Mas penso em você Eu preciso te ver Não faz sentido Amar alguém assim Que fica distante Preciso de você A todo instante Se você quiser Se você quiser Posso te perdoar Pelo nosso amor O 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 nosso amor E em quem acredita O nosso amor Pelo nosso amor O nosso amor E o nosso amor O nosso amor Não faz sentido Amar alguém assim e ficar distante Preciso de você a todo instante Se você quiser posso te perdoar Pelo nosso amor Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim Você mora em mim E a solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar